Esse vídeo é um recorte da live realizada no dia 25 do 9 no site roxinho.tv barra mural científico. Eu não posso falar o nome do site porque senão o YouTube me sabota, mas você sabe qual é. E essa live contou com a participação de diversos convidados dos Science Vlogs Brasil, como o Carlos Ruas, o Caio Gomes, o Emílio do Blá Blá Logia, a Ana do Nunca Vim Cientista, a Juju Matemaniaca, entre vários outros. Espero que você goste. É pra cá que eu tenho que ir. Gente, tópico de discussão novo. Qual é a pseudociência que vocês mais detestam? Juju? Sim. Ah, nossa, essa é fácil. Nossa, gente, eu acho que é o meu patia. Porque eu vivi. Nossa, agora que ela falou o meu patia, eu fiquei em dúvida. É uma disputa difícil, né? Porque eu ia falar, eu ia falar do oru. Você fala que eu tinha um corpo. Então, eu acho que é... do horóscopo mesmo, a astrologia, porque, assim... É... Porque, assim, ela é aceita, né? Aí, enfim... É o terraplanismo aceito, né? Em termos de aceitação, com certeza, é a maior da... Eu tenho grandes amigos que falam assim, Ah, não, você é de peixe... Já comprei briga no grupo da Unicamp. Ah, mano... Aí você começa a reclamar, né? Aí você começa a reclamar, a pessoa fala, viu por isso que você é de peixe? É... Assim... Não, mas vocês não acham que o pessoal que curte a astrologia... Eu acho que eles inventam... Eles o quê? Nossa! Não, eu acho que o pessoal que curte a astrologia, eles inventam o papo. Porque aí chega assim, nossa! Não, é porque vocês já sabem, né? Porque o meu ascendente é de Capricórnio, e o meu descendente é não sei o quê. Mas a minha lua, a lua dele era de Tauro. Nossa! O ascendente foi uma criação sensacional, porque eu não sabia o que era ascendente, aí me explicaram, ou seja, ah, por exemplo, eu sou de leão, ah, sou assim, assim, ah, mas isso aqui eu não sou. Ah, mas sabe por que você não é? Porque você é ascendente em Tauro. Ascendente é, se você não for isso, ainda tem uma segunda chance, eles pegam outro signo que é parecido aqui. Fechou. Enfim, retomando a discussão sobre astrologia, então, mano, esse rolê de ascendente é foda mesmo, porque você cria um sistema pra você cobrir suas bases, pra você nunca ter a possibilidade de estar errado em situação nenhuma, e isso é uma característica bem comum mesmo do seu de ciências. O ascendente seria um segundo signo que você pode ter. Então, ah, se eu sou assim, mas não sou assado, ah, mas é porque o assado é o Tauro e você é ascendente, então também vale. Exato. Mas é caramba, então, porra. Ou seja, tudo vale e nada vale. Exatamente. Caio, qual a sua pseudociência que você mais odeia? Eu acho que eu iria na astrologia também. Porque é que tá mais rodeado em torno de nós. E é que a gente ouve mais e acaba se irritando mais. Mas eu não sei se eu poderia falar que a cientologia é uma pseudociência. Sim. Seria uma... Seria um aspecto, sim, cara. É a religião que me incomoda mais. É charlatanismo do mesmo jeito, então. É. É suco detox. Nossa, não. É um Star Wars mal feito, sabe? Chate, vocês que devem saber mais do que eu, como que eu faço pra mudar o mapa dentro da... Sua sala nova. Ah, então... Nossa, eu olhei aqui pra ver quem chamava chate. Até olhei. Eu fui sem alguém. Desculpa. Caio, caio, caio. Caio ficou de fora. Caio, caiu. Caio de novo. Gente, que loucura. Felipe, qual é a pseudociência que você mais atesta? Eu? Bom, eu ia falar astrologia, mas já que tá todo mundo nessa, eu vou trazer uma que tá na moda, que é a constelação familiar. Ah, eu já ouvi falar disso. Cara, é uma... Isso é muito zoado. É tipo pseudo-terapia. O pessoal quer pagar de psicólogo, de terapeuta, de querer tratar problemas de comportamento, mas é um monte de pseudociência, é um monte de invenção ali por trás, sabe? Não é Ness que você tá no SUS também? Ness que tá no SUS? Ah, tem um monte de coisa no SUS agora também, não sei se a constelação entra, mas é uma desgraça, assim. Foda. Porque é... É, eu sei que o negócio é puxar o histórico da família, né? Então é o Lucas, se não for a Ju. Ah, é. Eu acho que o Lucas tá com a Ju. Alguém tem que ficar de olho no Watson, hein? Juro, cola em mim, anda junto comigo, me protege que eu vou morrer. Eu não quero não. Ele tá falando que o Watson me matou. Eu vou cumprir as técnicas, aqui eu já vou. Caiu? Jô? É, agora que você voltou com a gente, qual a pseudociência que você menos gosta? Antivacina. Antivacina. Antivacina, Ju. A minha também, a minha também. Essa é perigosa, né? Essa ainda é... Essa é mais perigosa. Eu tava ouvindo vocês falando e tava falando sozinho aqui. Que triste. Então, é, mas o... Eu entendo o ódio que o pessoal tem da astrologia, mas astrologia em si, tipo, tem muita questão que você pode discutir se faz bem ou mal. Antivacina mata de verdade. Então, sei lá, pra mim é muito pior. A astrologia é mais indireto, mal, né? Não, eu vou adiantar, a minha também é antivacinação, com certeza. Não, então... Ah, não. Eu tenho um suprinho autista, cara, e isso pega no meu coração mais interno ainda. Essa relação entre vacina e autismo, pra mim, é bizarra demais. Nossa, sim. Não, então... Ah, não, tem uma pior, tem o dióxido de cloro lá na bunda. Nossa, sim. Essa é muito menos difundida que a antivacina ainda, mas também é muito perigosa. Perigosa. Eles dão... Nossa, a gente fez um vídeo lá de MMS, e veio pessoa... Nossa, é o vídeo mais hateado da história do canal. É o que fala assim, não... Eita, tem um corpo que... É o meu. Enfim, continuando a conversa? E esse rolê da vacinação e autismo é foda, principalmente porque... Olha a mensagem que uma pessoa traz quando ela tá falando um negócio desse. Ela tá dizendo que ela prefere que o filho dela morra, ou corrisse, morrer de uma doença, do que seja autista, tá ligado? Nossa. É muito escuro, é um nível de escrotice. E por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas eu digo o que você pensa. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, e você pode ajudar o Mural Científico através de compras, através do nosso link afiliado da Amazon, que vai estar aqui na descrição. A gente vai deixar também um link pra você se inscrever no Amazon Prime, que é o serviço de benefícios da Amazon, incluindo o Amazon Prime Video, que é cheio de séries incríveis pra você ver. Você tem direito a 30 dias de graça através do nosso link pra experimentar, e só de fazer o seu período de experimentação, você já ajuda demais o Mural Científico. Além disso, a gente abriu agora uma caixinha de gorjetas, lá no Streamlabs. Você pode fazer doações por lá de qualquer valor, só não se esquece, por favor, de mudar a moeda pra reais, BRL. Que, né, com o dólar do jeito que tá, eu não quero que você acabe se endividando. Dito isso, qualquer valor que você quiser mandar pra gente vai ser muito apreciado. E verifica a gente lá no site roxinho, é só procurar Mural Científico que você vai encontrar a gente, a gente tá fazendo lives com frequência por lá, então, confiram. E é isso, muito obrigado e até a próxima!